Capa de Revista Capa de Revista Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Capa de Revista Exposta na banca Pra todos verem Na primeira noite Ela de vergonha A luz apagou Hoje as luzes Não mais intimidam De todo lado O seu corpo é mostrado Sem censura Fotografado Como ela mudou Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Hoje volto a falar A quem não quer Quem não sente muito Em me deixar Fiz tudo o que quis E aí me espera Que você venha me procurar Não consigo entender O que é voltar Preciso esquecer O desejo de amar Não pensava em alguém Dentro de mim Que coisa estranha Não era assim Mas o que fazer Foi só ser dizer Foi só ser dizer Sem seu amor Sem viver Não consigo entender O que é voltar Preciso esquecer O desejo de amar Hoje volto a falar A quem não quer Que não sente muito Em me deixar Fiz tudo o que quis E ainda espero Que você venha Que você venha me procurar Não consigo entender O que é voltar Preciso esquecer O desejo de amar Não pensava em alguém Dentro de mim Dentro de mim Que coisa estranha Que coisa estranha